Fala galera, o que que a gente ta falando aqui pra trazer pra vocês galera mais um vídeo aqui de Clash Royale galera Yes galera, pedindo um desejo a vocês ó, se inscreva no canal, deixa o like pra vocês aí, compartilha na rede social galera, divulga seus amigos Galera pedindo já desejo a vocês também, se inscreve no canal dos parceiros que estão aí na descrição galera, ajuda também lá galera Galera passei um tempo sem trazer aqui Clash Royale aqui pro canal galera, por que? Porque eu to tentando de todo jeito subir aqui ó, subir aqui para o pico de gelo aqui Eu to aqui ó, a gente ta aqui com, aqui pra gente conseguir subir aqui para esse arena real Aqui a gente precisou de 2000 troféus, agora a gente precisa 2000 troféus e 300 ali Então ó, já to aqui com 2127 troféus, bora tentar chegar galera Chegar aqui nesse pico de gelo aqui que é 300, é 2300 troféus aí Vamo que vamo, bora aqui ó, a gente ta aqui, temos aqui esse negócio aqui pra abrir Temos aqui também aqui, esse palco grátis pra abrir também E é só isso mesmo, só isso mesmo Bora aqui abrir primeiramente Sim galera, também vou mostrar o deck a vocês ó, eu to usando esse deck aqui Esse deck aqui tá se saindo muito bem Vim jogando aqui em off, não tava trazendo, mas eu tava jogando com esse deck Tem esse deck aqui também ó, que é um deck muito mais pesadinho E até que eu não fui muito bem com esse deck aí galera, mas é um deck muito bom também Tem esse deck aqui também, que é um antigo aí que vocês conhecem Então eu vou jogar com esse deck aqui ó, porque eu vim jogando aí Tomara que eu jogo hoje no book Então bora abrir primeiramente esse palco aqui que eu ganhei Ganhei jogando aí na batalha e eu ganhei ele aí galera Então bora aí ó, já abrimos ele, ganhamos 870 troféus Ele ganhando ali cavaleiro 10, cavaleiro só 10, não era pra vir mais É uma mini P.E.K.K.A. ali Vem aqui, bárbaros, bora, tem que ver uma carta boa É, gigante eu não uso aí, gigante real Vem aqui uma carta, é porque é a X-Bista, eu não tinha ela, mas eu também não uso Ela não, eu praticamente eu acho que não vou usar ela Bora ver outra aqui ó, tem torre inferno E por último aqui, um balão galera O balão a gente já tinha ganhado aí Eu já tenho ganhado euf, ganhamos ali agora temos 13 balões É, não vem nada, muito bom aqui Eu pensei que ia vir pelo menos Será que vem lendária aqui? Eu acho que não vem lendária aqui né É, faz que vem a galera comprei Vem Temos aqui agora uma carta nova Então bora aqui abrir nosso baú grátis aqui ó Bora ver o que é que vai vir aqui nosso baú grátis Só vê ali duas cartas É, párbaros e velho espírito de fogo Que eu usava no meu antigo deck Vem aqui também Ouro, 67 de ouros Vem aqui coletor de elixir E vem aqui por último o morteiro É, não uso também o morteiro É, praticamente não vem nada de interessante aqui pra gente Vem da quadra também aqui ó Abrindo o baú da coroa Então bora pra batalha Bora ver se ele consegue essa vitória aqui ó Tem coisa aqui pra gente comprar o galera Tem esse cavaleiro aqui Eu não tenho essa carta aí Será que vale a pena a gente comprar ele aí? Eu acho que eu vou comprar Eu acho que, deixa eu ver Ele é de qual arena? Dessa arena aqui né É, ele é dessa arena aqui E é uma das cartas que eu não tenho dessa arena Esse aqui tudinho de cima que eu já tenho Só não tenho ela Só não tenho essa carta aqui E essas últimas três deles aqui ó Que é, essas do Elendara E esse, tá aqui também A guarda, esses guardas também eu não tenho Não sei se vale a pena eu comprar ela aqui Ou não Eu não Não, não vou comprar não Vou deixar ali Então bora pra batalha aqui Tomara que fie um que seja do nosso nível Que também deixa a gente ganhar o jogo E também eu tô tossindo aqui Para que o jogo não comece a bugar Porque as vezes quando eu comece a bugar Nossa, não dá nem pra gente se defender ó Tá, que já tá demorando aqui Para abrir o jogo Beleza, bora aqui apertar É o X-Nigra Quanto o X-Nigra é chato Pense no chinês é muito chato Bora começar aqui botando o nosso gigante aqui ó Botar aqui nosso exército esqueleto aqui Nossa, e o gigante passou meia hora pra ir E também Nosso É, nosso exército esqueleto também ó Bora Ele botou ali o coisa ali Beleza, bora botar aqui nosso 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 Como já Nosso mago aí E bora esperar aqui Quebrei nossa bruxa aqui Pô não, bora Ele jogou ali Beleza, ele jogou Ele jogou Ele matou meu Filha da mãe Botar aqui nossa bruxa aqui Vai bruxa Ah não Que droga Joguei errado ali agora hein Joguei muito errado ali E a gente foi mal Fomos muito mal ali Vai, vai, vai Perdemos Perdemos já a torra aqui Não tem nem como a gente se defender mais Não tem nem como a gente se defender Começamos muito mal ali Nem vi Eu vi agora o nível novo ali Além dele ser um Além dele ser um Um chinês Ele é nível 9 E agora ele botou ali o balão A gente não Nossa Já tem um ataque terrível na nossa torra Vou botar aqui nosso gigante E bora botar aqui Deixa Vou deixar ela atacar ali Vou deixar ela atacar ali Bora botar aqui ó Nossa Coisa aqui E bora botar Vai, vai, vai É Eu demorei demais pra jogar Nosso elixir E levou ali Nosso coisa ali ó Bora botar aqui Nossa bruxa Desse lado aqui E bora botar Aqui nossa Mosqueteira aqui ó Bota aqui nossa Mosqueteira aqui Conseguimos ali levar A coisa dele E nossa bruxa ali Está avançando Pra frente Se o nosso gigante Vim As igrejas É muito mais melhor Mas beleza Não vai vir Bora botar aqui nosso Coisa aqui E bora botar aqui Nossa elixir Nossa elixir Não veio Vai, vai, vai Bota aqui nosso exército Esqueleto Vai, vai elixir Vai elixir Voa Bora botar aqui Droga cara Fila da mãe Deixa a gente chegar ali Na coisa Amém beleza Bora Tomara que nosso mago Chega E lá vai mago Vai mago Nossa Não é mundo do tempo A gente vai perder Desse jeito que eu estou vendo A gente vai perder Bora botar aqui nosso Nossa bruxa O gigante errado Você que tem apertado a bruxa Beleza A gente começou mal aqui Então fomos muito mal Mal mesmo Bora botar aqui nosso Bebe dragão aqui Botar aqui nosso Coisa aqui Nossa É Praticamente Acho difícil A gente ganhar essas coisas aqui Bora botar aqui Para proteger aqui Bora botar aqui Nossa mosqueteira E bora botar aqui Do novo exército Esqueleto aqui Para proteger Boa Protegemos ali E bora botar aqui Nosso bebê dragon Dá para a gente virar Dá para virar esse jogo Dá para virar esse jogo Dá para virar esse jogo Ali Vou botar aqui Nossa coisa aqui Bota aqui Nosso mago Não deu Porque ele se protege Ali Bota aqui Para se proteger Aqui Ele vai botar Praticamente Ele vai botar O Coisa Bota aqui Para tentar Levar a torre dele Ali Ele vai jogar Aqui O Coisa dele Aqui E vai tentar Levar a nossa torre Tá difícil Para a gente se defender Ali Porque Ele botou Agora ali Coisa Ele Bota E tá Aqui Nossa É Perde A gente Não consegue A vitória A gente joga a flecha Ali E vai levar Aqui Nossa torre Vai levar Nossa torre Tá aqui Nossa bruxa É Nossa Quase que a gente Quase que ele leva Ali A gente ainda Conseguiu Se defender É Levou Levou Não tem nem como A gente se defender Mais Beleza Levou Jogo ali As flecha É Eu sabia Que esse é um jogo Difícil Ali contra o japonês Mas também Eu vacilei Demais Eu vacilei Muito ali Na jogada A gente já Começa Que o vídeo Aqui Já perdeu Tava Tava assim Um bom jogo Acho que foi uns 3 jogos Que eu tava jogando Sem perder Sem perder Aí quando eu liga Pra gravar É isso aí É isso aí Não consigo Ganhar Então Bora pra mais uma batalha Aqui Nossa primeira batalha A gente perdeu Então Para ver se você consegue Nossa De novo aqui Nível 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 Tem mais Tem mais Elixir Que Mais Mais Sangue Que a gente Ali As torres Dele Bora começar Aqui Botando Nosso gigante Aqui atrás Da nossa Torre Botar aqui Nosso gigante Bora ver O que ele vai Fazer Né Agora Vem Bora ver O que ele vai Fazer Não vai Fazer Nada Beleza Deixa Aqui A nossa Elixir Carregar Bora Botar aqui Nossa Bruxa Aqui Botar Nosso mago Aqui Ó Beleza Já Coisou Ali Botar Nosso mago Vai Vai Chega Nele Já Levou Ali Nossa Coisa Ali Vou Botar Aqui Ó Vai Nossa Mosqueteira Aqui Para Pintura De A Torre Eu Vou Botar Aqui Não Vai Vale Apenas De Botar Ali Nossa Coisa Não Vale Apenas Eu Bota Aqui Nossa Elixir Beleza Bora Espera Mais Aqui Bora Botar Aqui Nossos Elixir Aqui Ó Vai Tentar Foi Mal Foi Mal Porque Ali Nosso Bebê Nosso Bebê Dragão Focou Na Mosqueteira Ali E A gente Vai Perder Ali Eu Vou Botar Aqui Nossa Bruxa Aqui Desse Lado E Bora Botar Aqui Nosso Raio Aqui Ó Pois Nosso Raio Ali E Vai Faz Solta Mais Troca Soltou Não Não Soltou E A gente Não Tem Mais Esperar Então Bora Esperar Aqui Tá Aqui O Nossa Foi Jogou Lá Traz Fila Da Mãe Que Bosta A gente Levantando Muito Grande Na Nossa Torre Congelou Ali Abriu Agora Coisa Aqui Ó Botar Aqui Nosso Exército Esqueleto E Tomara Que Ele Não Tenha Pra Se Defender Deixa Eu Vê Que Joga Ali Joga Joga Coisa Ali Ó Droga Já Tô Jogando Muito Mal Tô Jogando Mal Demais Eu Faz Dois Dias Que Eu Não Jogo Se Dois Dias Fui Dois Dias Que Eu Não Tava Jogando Jogo Ele Acabou Levando Nossa Torre Lá Joga Nossa Coisa Aqui É Já Levou Nossa Torre Então A gente Tem Que Joga No Contra Ataque Aqui Agora Joga No Contra Ataque Nosso Taque Nosso Gigante E Botar Do Outro Lado Bota Aqui Nosso Esqueleto Aqui E Bota Aqui Nossa Coisa Aqui Pra Tentar Levar Aquela Torre Dele Ali Vai Tenta Levar Não Deu Não Deu Pra Levar Bota Aqui Nossa Bruxa Aqui E Bota Aqui Nosso Mago Desse Lado Aqui Bota Nosso Mago Desse Lado Ele Jogou A Coisa Dele Ali Bota Bota Aqui Nossa Mosqueteira Desse Lado E Bora Tentar Fazer Um Contra Ataque Desse Lado Aqui A Genta Se Protegendo Do Outro Lado Ali Bota Tentar Dar Um Contra Ataque Desse Lado Aqui Nosso Gigante Nosso Exército Esqueleto Aqui Beleza Conseguimos Levar O Mago Dele Vamos Botar Aqui Também Nosso Mago Aqui Nossa Coisa Aqui Droga Não Deu Tempo Perdemos De novo Ali Quase Conseguimos Também Demorei A Jogar Ali O Nosso Elixir Estou Vacilando Estou Vacilando Muito É Dois Jogos Aqui Que A Gente Fez E A Gente Perdeu Os Dois Tô Muito Mal Aqui Perdemos Ali Os Troféi Que A Tive Então Vou Tentar Recuperar Tudo Isso Que Eu Perdi Aqui Em Vídeo Em Vídeo Tá Mal Próxima Arena Se Não Conseguiu Trago Mesmo Assim Vídeo Nessa Arena Aqui Pra Vocês Mas Tomara Que Seja Com Mais Trofées E Tempo Galera Vou Ficando Por Aqui Pedindo Deja Você Se Inscreve No Canal Deixe Se Like Compartilhe Na Rede Social Galera De Vídeo Seus Amigos E Até O Próximo Vídeo Fui